Saber que com apenas 5 Robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como OniPiece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisy e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Salve galera, beleza? Eu sou o Shell e eu vou estar mostrando para vocês como tá pegando 108 itens de graça aqui no Roblox. Vou estar ensinando aqui para vocês. Lembrando que esse vídeo aqui é basicamente um resumo que vocês podem estar vendo no canal, tá saindo muitos itens grátis. E esse aqui vai estar sendo um resumo e lembrando que todos os 108 itens vai estar tudo na descrição aí para você estar pegando, beleza mano? Vou estar mostrando tudo aqui, eu peço que você se inscreve, deixa o like e ativa a sua ficação porque esses vídeos aqui é bastante difícil de estar fazendo, beleza? Porque rapaz, são muitos itens, cara. Esses aqui que eu vou estar mostrando são os primeiros 8 itens, beleza? Eu nem vou estar contando muitos porque vai chegar uma hora que eu vou estar perdendo, beleza? Mas aqui ó, uma cabeça, outra cabeça virgem, uma cabeça redondinha, lembrando... Aqui ó, cabeça preta com o olho vermelho, lembrando que esse item soltou também de graça. Essa daqui é uma variante do outro, só que com o olho branco e a pele preta ali, mano. Esse aqui é um bichinho, mano, é meio estranho aqui. Outro acessório para estar colocando a cabeça. E tem aqui ó, essa face, cut face, lembrando que essa face aqui também é de graça. E daqui começa a estar vindo alguns deles bonitinhos, não é esse aqui, esse aqui não é tão bonito não, esse aqui também não, mano. Esse aqui é uma variação da outra também, beleza? Aqui ó, blush face também, face totalmente de graça e bonitinho, ó. Ó, essa daqui nem carregou, velho, caraca, velho. Essa daqui deve ser bonitona, é pra não estar querendo carregar. Opa, ela que carregou aqui, ela nem é tão bonita assim, mano. Aqui ó, tem essa daqui também, wind face também, bastante bonita. Aqui uma facezinha do Mycon V2. Aqui uma facezinha de vampiro, cara. Essa daqui são realmente bastante bonitas, cara. Essa daqui é a face do reaction, né, mano? Uma cara de assustada. Assustada. E aqui uma face meio que... Fazendo um loop aqui, cara. Voltamos aqui a face do Billy 2.0, beleza? Ao troll face. Tem bastante vídeo sobre a troll face aí no canal, então acho que todo mundo já pegou, mano. A facezinha do robô, né? Face não, a cabeça do robô. E aqui outra face do Billy. E aqui uma face invisível também. Já fiz diversos vídeos para vocês no canal, então acredito que vocês pegaram ele, beleza? A facezinha aqui de Evil, ou normalmente é vampiro. Aqui agora temos a face Gloob, e aqui uma face também, tipo, sem face, mas só que com uma textura diferente, mano. A face do Moai, e a face do James. O James, nosso lado de fruto! E aqui agora também tem algumas faces legais. Aqui, ó, o Smug, beleza, mano? Uma face com três olhos, beleza? Aqui é o Speck, sei lá que nome é aquilo ali, mano. Uma facezinha aqui também bastante vídeo, dá para fazer diversos avatars sérios, beleza? E aqui uma face meio que de assustado. E aqui o anime Black, beleza? Com o oio preto. Beleza, agora temos essa face aqui, ó, Light Training, beleza? Essa face aqui, galera, nunca carregou até hoje, mas é de graça, né, cara? E temos aqui a face da Gilly. Agora temos a variante aqui daquela outra face, só que a versão rosa. E aqui a versão azul. Outra variante, só que a versão vermelha, a versão roxa, a versão amarela. Aqui é outra variante também daquilo, só que agora é quatro olhos e sem boca. A facezinha do Jeff the Killer. Uma face chorando, mano. Uma face aqui rindo aqui, lembrando que isso aqui é lá do Old Pixa Play. É o jogo de Pixa lá, não lembro direito. Aqui uma facezinha triste, né, mano? Sedezão. A facezinha depressiva, não sei, mano. Tomara que não, né, mano? E aqui a face do Block Guy. E agora temos aqui uma facezinha de monxa, né, mano? Uma facezinha com ponto de interrogação, lembrando que só só depois você está colocando a cabeça. Uma facezinha com oio aqui em cima, lembrando... É, foi de graça também, mano. A facezinha aqui meio que triste. A facezinha feliz com a boquinha da Nike. Um ovinho aqui, lembrando que você está colocando a cabeça. Aqui a versão colorida. E aqui uma versão aqui da cabeça circular, mano. Que dá para você fazer um avatar lá de 2004. E aqui uma versão aqui, tipo... Sei lá, mano. Acabou de acordar, mano. E aqui a versão cinza. Beleza, eu mudei de navegador porque eu não sei porquê. No outro lado estava demorando. Mas os rostos aqui também são todos de graça, beleza? Eu vou até estar pegando eles aqui, ó, mano. Facezinha aqui também, mano. Aqui uma só para você estar colocando na cabeça, mano. Que é simplesmente cabeça de lava aqui, mano. Uma cabeça alterdemo, beleza, mano. Ah, vai ter o bug lá, né, mano? Que eu não posso estar comprando tudo de vez. Mas, é, aqui também está demorando. Mano, tem alguns itens que estão assim. Eu não sei porquê. Estão demorando para estar carregando, mano. Mas aqui, ó. Uma facezinha bugada aqui. Parece que quebrou no vidro. Uma cabeça... Uma cabeça de bebê, mano. Isso aí nem ferrado. Esse item é bastante legal, mano. Que é um crânio de... É um crânio, né, mano? Esqueletão. E dá para fazer diversas skins, mano. E a cabeça de parasita aqui, mano. Uma facezinha que colocou no planeta, mano. Ok, mano. E aqui, ladrão astuto. Beleza? Voltando aqui, né, mano. Rosto extremamente feliz. Deixa eu ver se é que eu consegui estar pegando, beleza? Rosto de olho me cansando, beleza? Eu não entendi muito. Isso aqui é uma cabeça aqui. Isso aí, não me engano. Dá para fazer uma headless head, beleza? Que é um escadeado aí, beleza? Rosto de sorriso aqui também. Totalmente de graça, mano. Aqui é um rosto de textura de cabeça. Se eu não me engano, é o Dark Metal. É uma história para você estar colocando na cabeça também, mano. E aqui, um rosto de Oya constrangedor, mano. Caraca. Aqui o famoso sem face, né, mano? O blush fofo. E aqui é a cabeça de alfinete. Caraca, isso aqui parece um gnomo, né, mano? E aqui o famoso Luffy Gear 5. A face que deu totalmente de graça. Rosto de menina chorando. Rosto feito pela sininho aqui, mano. Rosto fofo. Lembrando que você pode estar vendo aqui, ó. As cores do olho estão mudando. É mais umas facezinhas para meninas. Ó, esse aqui não carregou. Tem alguns itens que não estão carregando, né? O negócio tá meio bugado aqui, cara. O homem. Essa face aqui é bastante legal. Que é uma facezinha quadrada, mano. Rebel aqui também, beleza? Uma facezinha de zumbi aqui, mano. Face assustador. Se eu não me engano, é do 0, underline 0. É assim que eu consegui estar pegando, mano. E aqui, ó. Rosto do caraca. Rosto do calça. Aqui eu não lembrava não, beleza? E esse aqui é do Soul Park. Soul Park? Soul Park. A galera até comentou aí que eu tinha até esquecido, mano. Muito obrigado a galera que comprou. E aqui o brillante aqui, que é um rostozinho aqui. Só com os olhos lá em cima, beleza, mano? E aqui o rosto fofo. Só que esse aqui não é fofo não, hein, mano. Nada a ver isso aqui é fofo. Voltando aqui. Rosto agradavelmente surpreso, né? Deixa eu ver se daqui dá pra estar pegando agora. Deu, mano. Boa. E aqui, ó. Ah, esse aqui vai estar sendo algumas variantes, beleza? Aqui azul. É. Degradezinho aqui. Roxo, mano. Roxo com rosa. Aqui a versão preta com o e branco, né, mano? Aqui amarelo com laranja. Azul com azul. E agora temos as variantes do Homem-Aranha, que foram as faces que eu gostei bastante. Que dá simplesmente pra você estar fazendo a face do Homem... Ou a skin do Homem-Aranha aí, galera. Só com 10 Robux, beleza? E agora as 10 últimas e não menos importantes. Olha o de gato lutador. Deixa eu ver se aqui depois deu pra estar pegando, beleza? Rosto chocado. Ok. Aqui, ó. Rosto de cachorro. Isso aqui é um filtrozinho lá, mano. Eu não lembro de qual aplicativo é. Mas é um filtro. Rosto vermelho, cara. Aqui, ó. Cílios fofo. E aqui, ó. Rosto zumbi. Zumbido? Caraca, sei lá. É de zumbi, mano. Oi, o de lobo vermelho. Esse item vai estar ficando à venda por 48 horas, mano. Eu, depois do pacote. Caraca, o tamanho desse nome desse item aqui. Nem vou estar lendo aqui. E os dois últimos mais recentes que saíram aí, beleza? Lembrando todos esses que eu mostrei aí, mano. 108 rostos. Você tá colocando em totalmente de graça. E, basicamente, é isso aí, né, cara? Comenta aí o que você achou desses rostos aí, mano. São muitos rostos, né, cara? Mano, simplesmente 108. Nem eu não acreditei que tinha esse tanto, né? Caraca, véi. É muita coisa. Eu peço que você deixe o like e se inscreva, hein? Que vai estar apoiando demais o canal. Quem puder tá mandando esse vídeo para um amigo aí, cara. Mano, vai estar ajudando simplesmente demais o canal. Manda pra aquele amigo lá que você tem certeza que você não pegou. Você não. Que ele não pegou o item. Que vai estar apoiando demais o canal, beleza? Olha o Sonic aqui, ó. Se liga os dados do Sonic. O Sonic, quando quer, ele fica correndo rapidão, fi. Ave Maria. Agora, simplesmente, eu sou o Sonic. Então é isso aí, galera. Compartilha que vai estar ajudando bastante o canal. Fiquem todos com Deus. Vem um desses vídeos que estão aparecendo aí na tela. E tchau. E tchau. Tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Legenda por Sônia Ruberti